Música 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 Eu quero dizer que você não vai falar sobre isso. Você vai me desirar, você vai me desirar. Obrigado. A palavra número 2, você disse que você está aqui no exército. Você pode fazer isso no exterior. Eu sei que eu sei muito porque eu sou que sou 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 eu sou. Isso é muito importante. Todos nós somos centros e somos nós. Os supporters que eles estão também estão no palco de balaguer no 2º. Eu queria dizer que todos eles gostam, é que eles queriam. Esses supporters que eles gostam da mão da mão da mão da mão. Isso do seu time! Eles gostam da mão 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 da mão. Eu vou deixar o combate no 2, porque o SBK foi feito. Eu vou deixar ele. Eu disse que o combate foi feito em 3 segundos. Em 20 minutos ou 20 segundos, o combate foi feito. Eu souvi que Deus te conhece. Deus te conhece e Deus te conhece. Mas eu vou te dizer algo e eu vou te dizer. E não como um homem, eu não tenho a dizer. Você pode ficar com 100 minutos, você pode ficar com 1 minuto. Mas eu vou me aprender, você vai me fazer muito bem. Apenas.